Boa noite, boa noite ao público presente, boa noite aos internautas que estão acompanhando também. E, Jonatas, parabéns, tá? Eu já falei, eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para atrapalhar ninguém. A gente foi até junto, levando para a promotoria, estou, o Rodrigo está aqui de prova ainda, estou cobrando dela uma responsabilidade, ela prestar algum esclarecimento com a prefeitura, porque até agora só está crescendo a fila das crianças nas creches e não teve nenhuma solução até o momento. Até eu falei para ela, olha, doutora, daqui a pouco eu vou arrumar alguns amigos, advogados, e vamos começar a fazer mandato de segurança. Coloca todo mundo na creche e aí a escola tem que tomar, aí a prefeitura tem que tomar alguma providência, porque vai lotar, você concorda comigo? Então, a prefeitura tem que fazer a parte dela, e o conselho faz a parte dela também, tá? Então, parabéns, e eu falei, pode contar comigo, se é para fazer certinho junto com a promotoria, a gente está fazendo também. Eu queria falar também sobre o ofício que foi lido aqui também, tá? Eu acho assim, se for lido todo ofício, eu vou querer que meus ofícios sejam lidos também. O vereador, me permite uma parte? É que, coincidentemente, eu consegui encontrar, inclusive eu já joguei no Facebook para todos os vereadores e população que está ouvindo, inclusive para o presidente. É o seguinte, o artigo 223 do regimento interno diz que os seguintes documentos devem ser lidos no expediente. Expediente recebido do prefeito, expediente apresentado pelo vereador, expediente recebido de diversos. E aí vem, vetos, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, substitutivo, emenda, pareceres, requerimentos, moções e indicações. Não existe ofício na ordem do dia, na leitura do expediente. Lógico, o presidente tem a prerrogativa de eventualmente abrir uma exceção, mas a minha pergunta é, a exceção é para todos? Porque o presidente tem a obrigação de manter a normalidade, a tranquilidade, não jogar um setor na Câmara contra o outro. Então, o artigo 223 do regimento interno, 233, desculpa, deixa bem claro quais são os documentos que devem ser lidos no expediente. Acabei de jogar no Facebook para a leitura de todos. Obrigado, Edson PC. E também, assim, todo mundo está vendo, faço vídeo mesmo, publico mesmo, mostro a verdade também. E acho que está tendo resultado, porque eu faço um vídeo e parece um ofício. Eu faço um negócio e parece o resultado também. Às vezes, não sai no meu nome, sai no nome de outras pessoas, mas está tendo resultado. Então, eu fico feliz de saber que estou conseguindo mostrar o meu trabalho e está sendo feito também o meu trabalho. Não é da forma que eu gostaria que fosse feito, de divulgar esse meu nome, mas, graças a Deus, está dando certo também. Todo mundo andou acompanhando o caso do nepotismo. Semana passada, eu e o Rodrigo estivemos com o promotor Rogério. Ele vai estar mandando um... vai estar abrindo inquérito sobre isso daí também. E para vocês terem ideia, só no levantamento, assim, que a gente andou conversando com algumas pessoas, vai entrar até empresas que prestam serviço para a prefeitura. Para vocês terem ideia, o SIM, todo mundo conhece o SIM. Lá tem pessoas que é parente de secretários trabalhando lá. Só para vocês entenderem o nível que é. Lito Sera, também. Sanebave, também. Então, vai ser pego sobre o nepotismo, vai ser pego em geral. Porque fala que não pode. Arca. Fiquei sabendo que a Arca também tem uns parentes de pessoas que é envolvida, ou que está na prefeitura, que trabalha na Arca também. Então, tem instituições que recebem finanças do município, que não pode ter parente trabalhando lá. Então, vai ser pego todo mundo. Então, sobre o nepotismo, está na mão do promotor, vamos esperar o prazo dele também. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que acontece em Vinhedo. Acontece em Vinhedo. Primeiro, eu vou mostrar as fotos. Soninha, as primeiras fotos. Eu vou mostrar as fotos. O tapa-buraco. Todo mundo lembra do projeto do prefeito do tapa-buraco. Pode mudar, Soninha, para mim? Que iniciou, foi iniciado. Esse daí foi uma divulgação de um vídeo. Todo mundo lembra que aí veio IPTV, naquele buraco. Então, o prefeito anunciou, está aí a matéria, tá? Ele anunciou que seria dia 6 de março, ia começar o projeto, o tapa-buraco e tal. Tudo bem. Soninha, você passa. Aí teve uma licitação, tá? Teve uma licitação dia 23 de fevereiro deste ano. Essa licitação está aí, ó. Ela foi divulgada. Isso daqui é na página da prefeitura que está. Soninha, pode te passar? Só que, ó, dia 13 de fevereiro, do mês passado, de março, começou os projetos da prefeitura. Então, a prefeitura de Vinhedo dá o início, a operação tapa-buraco na terça-feira. Aí foi a matéria que isso daí está na página da prefeitura. Não estou mentindo, não. Só dei print lá e copiei para cá, tá? Aí passa. Aí, ó, dia 15, a operação continua na estrada da Boiada. E assim vai... Pode passar, Soninha, para mim? Tá? Aí, a operação tapa-buraco em diversos trechos. Então, você pesquisar lá o tapa-buraco na prefeitura, está lá. Olha que engraçado o que eu achei agora. Pesquisando lá, tá? O pregão que eu acabei de falar, ela deu início dia 15 de março. Só que o mesmo pregão foi revogado dia 10 de março. Então, não existiu o pregão. Não tem pregão na massa osáltica. Não tem. Aí fica a minha pergunta. Soninha, passa a outra. Aí, ó, isso daqui é a matéria, dia 12 desse mês. Dia 12 agora. Aí o prefeito falando, né? Em quase dois meses, a prefeitura utilizou 400 toneladas de massa sáltica. Me fala, como conseguiu, se não tem licitação? Como é que conseguiu? Não tem licitação. Estava lá o pregão. Passa mais uma, Soninha. Olha lá, vai ter um pregão. Olha lá, olha o dia que vai ter o pregão. Foi anunciado agora, dia 4. Da massa sáltica. Vai ser agora. Esse mês. Agora, essa semana. Já foi. Já agora. Você entendeu? E aí? Como é que comprou todos? Essas toneladas de materiais? De onde veio? Ah, veio da Sanebave? Nossa, então a Sanebave tampou todos os buracos da cidade? Isso pode? Para mim é uma coisa. Prefeitura é uma coisa. Prefeitura é uma coisa. Sanebave é outra. Agora, o que eu estou vendo aqui, que não teve licitação. E quem foi que fez todas as tampas de buracos da cidade foi a Sanebave. E para vocês terem ideia. 400 toneladas dá em torno de 40 caminhões. 10 toneladas é o que eles falam que vem em cada caminhão. Tá? Então, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Isso não é mentira. Está aqui, olha. Eu quero saber a resposta da Prefeitura sobre essa massa sáltica. O que acontece? O que acontece? Eu entrei agora, não sei se nem se pode ser feito assim. Eu não sei. Eu acho que não pode, né? Eu acho que não pode. Então, eu estou mostrando para vocês. E o mais estranho, eu vou mostrar para vocês o mais triste em ver que a nossa cidade está. Eu recebi uma denúncia. Soninha, passa o vídeo para mim. Ela vai... Eu vou mostrar um vídeo para vocês. E por isso que é importante onde você vai estar ao vivo, né? Porque serve de prova também, tá? Só, né? Pode mostrar. Obrigado. Chegou o caminhão agora. Eu estou aqui desde as 8 da manhã esperando um caminhão. Que foi a denúncia que eu recebi. E o engraçado, sabe o que é? O caminhão não tem nota fiscal. É isso mesmo. O caminhão de massa sáltica não tem nota fiscal. Como roda a cidade sem nota fiscal? Falou que o cara está trazendo. Vou mostrar o caminhão para vocês. Tá? Espera aí. Passou. Opa. Olha lá. O caminhão está lá embaixo, ó. Só que ele não tem nota fiscal. O caminhão não tem nota fiscal. Aí falou que um rapaz está trazendo a nota. A denúncia foi o caminhão de massa sáltica que está vindo menos da nota. Isso, é o secretário do Balu que está falando. Isso, isso. Então, só o seguinte, que eu vou ter que... Ah, não. Não, eu só quero verificar. O Balu, é só entrar. Eu quero ver a nota. Só isso. Chegou a nota? Chegou. É só isso, só, o Balu. Eu pensei, anota. Eu não posso deixar você... Ah, não posso ver? Não, você pode ver a nota. Não, é só ver. Eu não vou tirar foto de nada. Eu só preciso ver o que tem dentro. Você pode ver o negócio de fazenda? Você tem que fazer um requerimento na Câmara. Não, mas como eu vou pegar uma denúncia de um caminhão que está vindo menos do que a nota? É para isso, eu acho. Você entendeu? É isso que eu estou falando. Aí eu vou fazer um requerimento falando... A nota não vem no caminhão? A gente está com a... Está sem internet na pedreira. Ah. E eu tenho que ir até o escritório para mim a nota. Como eles querem que... Não, mas a lei é bem clara. A lei tem que vir um caminhão com a nota. Mas como eles querem que entregue cedo, eu vou para o escritório e venho, ao invés de voltar, para entregar para ele. Pô, cara, por que é que você publicar? Não, eu já estou publicando aqui. Tudo bem, aí eu chamo a polícia. Está bom? Então está bom. Fala com ele. Luiz Fernando. Oi, Luiz Fernando. Aí ligou o jurídico da prefeitura. Você está bem, ou você? Está aqui já, Valor. Já faz um requerimento que eu te apresento. Está aqui, ó. Então, está acontecendo o seguinte. Eu recebi uma denúncia de nota, né? De a nota massa assáltica está vindo... O caminhão está vindo com menos, o que está na nota? Entendeu? Isso. Só para vocês terem ideia, então, né? Eu recebi essa denúncia faz tempo já. E a denúncia é o quê? A nota vem falando que tem X e vem com menos o caminhão. Entendeu? Vem com menos o caminhão. Aí eu perguntei para o Balu, Balu, deixa eu só tirar uma foto, porque aí eu mando para algumas pessoas que sabem calcular o que tem na foto, o quantos métodos tem, tudo certinho, e eu vou embora. Sabe o que ele falou para mim? Faça requerimento. Como eu vou saber que está errado lá, se eu tenho que fazer requerimento? Dei até uma outra ideia. Balu, vamos ali no Mimi, lá pesa. Você sabia que eles não têm controle de... Eles não conferem o material? Eles não têm balança. Eles pegam, jogam o material no chão. Aí vem um carinha, pega aquele material, joga no caminhão e sai colocando na cidade. Só para vocês terem ideia, o que está acontecendo em Vinhedo. Olha quantas denúncias a gente está fazendo. Olha quantos dinheiros jogados fora, dinheiro jogado fora, que a gente está mostrando em cinco meses. Vocês já levantaram isso daí já? Já fizeram um cálculo de quantos milhões jogados no lixo? Para vocês terem ideia também, dei a ideia de ir no Mimi pesar o caminhão. Para saber se bate, não deixaram. Não deixaram. Você acredita, Paulinho Palmeira? Entregando... Está aí a nota, é o exemplo. Entregar o material sem nota, sem nota fiscal. Concede a parte? É isso que eu ia perguntar. Parece que o senhor falou lá na sua coisa, que o rapaz trouxe, mas não deixou você tirar foto, mas apresentou alguma nota. Não sei se é isso. Depois de meia hora que trouxe a nota. Apresentou, então. Outra coisa, só para esclarecer, posso? A massa asfáltica e a Sanebave fornecem, isso eu sei, para a prefeitura, porque ela abre os buracos de rua, então ela fornece e o CERM que entrega. E o que eu sei, existe uma ata aberta e esse que o senhor mostrou é uma outra ata que está sendo aberta, uma outra licitação. Então, a massa que veio antes são de uma ata aberta. Essa informação eu tenho, podemos até conferir amanhã. Qualquer coisa eu vou verificar para tentar te ajudar. Ok. Mas, assim, que eu andei levantando, a Sanebave, ela faz alguns buracos e manda a massa para o CERM. Só que a gente andou levantando a cidade inteira, porque todo mundo lembra, até o Rubem estava aqui, não tinha dinheiro, não tinha nada e de onde apareceu, né? Então, assim, a única coisa que eu acho estranho é acontecer isso, né? Eu não sei se pode, eu acho, pode ficar pegando o material da Sanebave e daqui a pouco é a mesma coisa, a prefeitura com a Sanebave está igual aos nossos vizinhos. Ô PC, empresta o sal, aí você vai lá dar o sal. É a mesma coisa que está acontecendo na prefeitura. Ah, dá o açúcar, aí vai. Então, dinheiro também passa, sim, também pode? Será? Emprestar dinheiro da... Você dá o dinheiro para ela e retorna? Será que pode? Então, tem que precisar ver. Então, olha, sobre o que o Edu falou também, né? Sobre as horas extras dos funcionários da saúde, foi levantado, então, que tem um grupo de pessoas e todas elas, todo mês, as mesmas pessoas. Já foi levantado isso. O dinheiro que gastou com isso, poderia ter contratado, feito mais médico. Você vai na policlínica da capela, todo sábado falta pediatra. Todo sábado falta pediatra. Até comentei com o Márcio Mery para a gente fazer um batido, chegar no lugar sem avisar, né, Márcio? Para a gente acompanhar também, como o Márcio faz parte da Comissão da Saúde também, tá? Então, assim, tá vendo? Vinhedo não é aquilo que eu mostro, né? É a verdade. Estou mostrando a verdade que Vinhedo está, sim, está um caos. Amanhã vou estar fazendo... Só terminando, tá? Amanhã vou estar fazendo uma matéria sobre os parquinhos da nossa cidade, porque tem várias mães reclamando dos parquinhos que estão quebrados, danificados, que estão tem manutenção. Então, amanhã vou estar fazendo essa operação nos parquinhos. Obrigado e boa noite a todos.